Bom dia meus amigos, bom dia, já pensou em desistir não foi? Desiste não, desiste não porque não adianta desistir, porque ele lá em cima não vai desistir de você, luta mais um pouquinho, como eu faço todos os dias, está passando prova, mas eu não conheço nenhuma faculdade que para passar não precise fazer alguma prova, a prova às vezes é meio complicada, a gente tem que lutar muito para passar, se você está passando prova, aguarde um pouquinho, é sinal que ele te ama e que ele está preparando e assinando a sua prova para você passar, você conhece ele? Já conversa com ele? Sabe aonde ele está? Ele está lá no céu, ele vê todos nós todos os dias, nós somos uma linha no dedo dele, ele toca você para lá, toca para cá, vê você, passa a mão na sua cabeça, tem vontade de falar, seu pai te ensinou tanta coisa boa e você não quis seguir, mas não tem nada não, ele não te desamparou, ele está te guiando para o caminho certo, mesmo que o inimigo queira vai te colocar no caminho errado, confia nele, peça a ele, nunca desista de nada, está passando mal, está doente, tem que fazer uma cirurgia, ele é médico dos médicos meu amigo, você acredita mais, acredita somente nele, ninguém além dele, o nome dele, você não sabe? Eu já vou te dizer, está com problema na justiça? Vai ser preso? Está com nome no SPC? Precisa de ajuda? Precisa, procure ele, ele é advogado, você não sabia disso não? Pior, ele é juiz, promotor, tudo que você pensar, ninguém é maior do que ele, somente quem quer destruir você, que você pensa que é e não dá bola para ele, e ele está ali em cima, esperando você pedir a ele a sua ajuda, às vezes nem pedindo a sua ajuda, às vezes nem você achando que deve pedir ajuda a ele, ele se compadece, e ele te ajuda, aí você diz, poxa foi ele que me ajudou, você acredita? Não acredita? Pensa somente nele, está doente? Está com problema? Sua casa caiu, quer outra, nova? Peça a ele! Só ele é a solução para o meu problema, para o seu problema, e para o problema de todas as pessoas, e o nome dele tem cinco letras, Jesus, 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 não desista não, Ele te ama, só ele é a solução dos seus problemas, só ele pode revirar a sua vida de cabeça para baixo e tirar tudo o que o inimigo está pensando em te destruir, mas ele nunca deixará, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida, segue ele, continue com ele, mesmo mesmo que você não esteja em igreja nenhuma, porque igreja nenhuma te muda, só quem muda é ele, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, faça como eu, estou em casa, estou pedindo, estou orando, por mim, pelos meus familiares, por todos os seres humanos, por todos os doentes, peço todos os dias, porque só peço a ele, porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, está com muitos problemas, eu sei, eu também estou, e estou recorrendo a ele, e ele vai ajudar a resolver os meus problemas, vou fazer uma cirurgia no próximo dia 7 de fevereiro, estou com um problema enorme, primeiro, estou desempregado, tenho meu portal de notícia, tenho a minha TV Breast, mas não é o suficiente para arcar as despesas da minha cirurgia, e preciso mais uma vez, é a segunda cirurgia, dos meus amigos, dos meus familiares, das pessoas que me amam, das pessoas que me querem, mas em primeiro lugar, eu pedi a ele, para que tocasse no seu coração, para que você pudesse me ajudar, e se você, que é meu amigo, meu familiar, e quer me ajudar, não é muito não, não é muito a cirurgia, a primeira foi caríssima, e ele me ajudou a conseguir o valor total para mim fazer a cirurgia, porque ele, só ele é a solução dos problemas, é 3 mil reais, a gente fala 3 mil reais, mas para quem não trabalha, para quem não tem um dinheiro desse certo todo mês, é difícil, e eu tenho poucos dias para conseguir esse dinheiro, para fazer a cirurgia, mas já estou com a metade guardada, e preciso da sua ajuda, da sua compreensão, para que você me ajude, se você quiser me ajudar, me procure, me ajude, porque ele vai te dar em troca, porque é ajudando, que se é ajudado, Deus é maravilhoso, não desista dele, e mesmo gravando este vídeo, eu não vou desistir, porque eu tenho certeza que eu vou fazer a minha cirurgia, porque ele vai tocar no coração seu, e você vai me ajudar, você meu amigo, minha amiga, meu conhecido, porque eu amo Jesus Cristo, eu tenho fé, tudo que eu peço a ele, ele nunca me nega, pois eu sou filho do rei dos reis, Jesus Cristo, um grande abraço, compartilha este vídeo, para outros amigos seus, também puderem me ajudar, e se quiserem, um grande abraço do amigo Ronaldo Silva, do G2 Portal de Notícias e da TV Brejo, um grande abraço, Deus te ama, não desista de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, amém.